Vá! 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 Aaaaaaaaaaaaaaa! Ei, que toca aquilo que vai ser! Ah, o que? Vá! 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 Eu sou o Fi para o Fi, a linda! O que é que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. Alegria! E aí Luz, olha aqui, você só vai ver o bravo, é o meu vídeo? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dindabunem gupir hongi na se hali-jali Amei-khodu-ra-kho-pia-pishno-bonu-mali Dindabunem gupir hongi na se hali-jali Omei-jomunar-bali-te-samo-kanu Sai maokanu na se hongi na o Dindabunem gupir hongi na o Dindabunem gupir hongi na bojai pei na Amém. Amém. Música 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 Música